Tudo bem, meus jovens? Muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas podem não ser gravadas para a educação restrita aos fins a que se destina a esse vídeo de comportamento 1, facultando a sua aluna o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa utilização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, vocês já sabem. Você está comigo para remover na edição. Então, pedindo desculpas pela garganta que hoje não está muito bem. Vamos começar hoje sobre a... Vamos começar hoje a falar sobre o átomo e a sua constituição. Então, vamos começar propriamente o estudo de Química a partir da aula de hoje. Então, a partir daqui nós vamos estudar boa parte das coisas que nós vemos ao longo do curso de Química. Então, na aula passada, em muitas aulas anteriores, nós vimos justamente sobre a diferença entre substância e matéria, vimos sobre as diferenças que existem entre misturas homogêneas e heterogêneas, vimos também o estudo de casos sobre a separação da matéria, no caso da baunilha, vimos também a diferença entre elementos e misturas, vimos também a importância da separação de substâncias, bem como nós também fizemos uma abordagem sobre a evolução da ideia do átomo até os dias de hoje. Então, vimos também nas aulas passadas qual era a composição de fato de um átomo que é composto de prótons, nêutrons e elétrons e como foram descobertas essas subpartidas. Então, voltando àquilo que nós já havíamos discutido sobre a ideia de átomo no sentido histórico, nós podemos dizer o seguinte, com toda a segurança do mundo, que a ideia de Demócrito em relação ao átomo, de certa forma, ela manteve-se até hoje, ou seja, como sendo a partícula constituinte da matéria. Então, nós temos aqui, na verdade até eu diria mais, né? Nós temos aqui uma junção de duas visões, que seria o átomo como sendo divisível, mas sem necessariamente ser uma substância que pode, de fato, ser não dividida de forma absoluta. Então, entraria a ideia de Demócrito com a ideia do corpuscularismo, ou seja, que a matéria podia ter divisões infinitas da sua matéria. Então, de fato, nós temos a junção das duas... Nós temos a junção das duas ideias no átomo atual. Então, olha o microfone ligado aí, gente, please. Olha o microfone ligado. Muito bem. Então, como eu ia dizendo, a ideia do átomo atual é a junção das ideias atômicas anteriores, né? Então, nós temos o átomo que, de fato, é a partícula que é componente da matéria, mas ela não é absolutamente divisível. Então, nós temos a junção do átomo Demócrito com o átomo do corpuscularismo. Lembrando que o corpuscularismo falava que a matéria pode ser dividida em definidas vezes sem limite. Portanto, de certa maneira, temos as junções dos modelos atômicos antigos em relação ao modelo atômico atual. Porém, o átomo também não é indivisível, tal qual se imaginava, muito menos ele é divisível de forma indeterminada, como se se colocava pelo corpuscularismo. Por quê? Nós temos o átomo em si, que tem uma composição com prótons, nêutrons e elétrons, e dentro da composição nuclear do átomo também temos subpartículas, partículas, melhor dizendo, subatômicas, ou seja, são partículas menores que compõem os prótons e os nêutrons, né? Essas subpartículas atômicas, como os quarks, os mesos e os bósons, demonstram que mesmo a menor partícula da matéria ainda pode ser subdividida em partículas menores, mas é justamente o limite da matéria. Então, os quarks têm a sua composição própria e ela não é assim tão indivisível como se fosse o átomo. Então, nós temos que essa divisão é limitada, nesse sentido que o corpuscularismo, ele de fato, tem uma ideia válida, mas não é uma ideia válida em toda a sua extensão. Assim como também a ideia do átomo de demócrita, ela é válida, mas também não totalmente dentro da sua total aplicação. Beleza, né? E daí que você pode, de fato, determinar esse tipo de divisão do átomo, das suas partículas atômicas e das suas subpartículas atômicas e das partículas subatômicas, né? O que, de fato, isso tem a ver? Porque é justamente o que acontece quando nós temos uma ideia de um universo que ele é absurdamente, de longe, quimicamente diverso. Então, mais uma ideia, mais uma ideia de demócrita que até hoje ressoa, além da ideia de átomo, é que muitos são os corpos existentes, como em quantidade, como composição. Logo, a sua composição atômica também, ela é diferente. Basta vocês observarem, por exemplo, um becker com água. Então, vocês estão vendo aí uma simulação de dinâmica molecular em que as moléculas de água são representadas por essas bolinhas vermelhas e brancas. Então, nós temos aí representado dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio que compõem a molécula de água. Então, se nós conseguíssemos enxergar microscopicamente a molécula, a molécula de água, justamente naquela interface entre ar e água, seria mais ou menos isso daí que vocês, que a gente poderia enxergar. Então, claramente, nós temos uma composição distinta, por exemplo, a do ar, que tem oxigênio, gás hidrogênio e tudo mais. Então, toda essa composição, de fato, ela é diferente. Então, corpos diferentes. Então, imagina, uma colher de água e uma colher de ar, essas quantidades têm valores e composições químicas completamente diferentes. Então, apesar das diferenças em termos de subpartículas atômicas, e partículas subatômicas também, né, existem coisas que são comuns a todos esses átomos, que são prótons, nêutrons e elétrons. Portanto, a composição dessas quantidades dos elementos do universo é o que faz que tenhamos tantos elementos diferentes no nosso universo. Então, você já conhece essa figura. Pudéssemos nós enxergar o átomo, né, seria algo mais ou menos assim. Então, nós temos no centro dessa figura, nós temos um núcleo de hélio. Então, hélio, nós vamos ver mais adiante como tratado de propriedades periódicas, é um gás nobre. E, sendo um gás nobre, ele é pouco ou absolutamente não reativo. E o que nós temos aqui? No núcleo do átomo, nós temos uma quantidade de prótons e elétrons. Então, os prótons são essas bolinhas vermelhas. Então, aqui é um próton, aqui é outro próton. Então, nós temos aqui prótons e aqui nós temos os nêutrons. Nêutrons. Então, quem dará a identidade, o Rg, de um átomo é justamente o número de prótons, seus números de nêutrons. E o que é esse esmaecimento ao redor do átomo de hélio? São justamente os elétrons. Então, essa sombra que vocês estão vendo são os elétrons. E, de longe, é a coisa mais complicada que existe em se estudar, tanto na física quanto na química. Porque o elétron é um comportamento extremamente complicado. Ele não é exatamente uma partícula e também não é exatamente uma onda. Existe o comportamento corpuscular da matéria em relação à ondulatória, ou seja, as ondas de luz. A luz do Sol tem fotos, tem partículas dentro dessa onda. Na verdade, não é exatamente uma partícula, mas simplesmente um comportamento corpuscular. E também a matéria pode ter um comportamento de uma onda. Nós vamos ver isso mais adiante. Quando a gente tratar de orbitais, também quando estiver na fundamental 2, a gente vai falar um pouquinho de quântica. Então, para que a gente possa entender de fato como o elétron funciona, a gente divide ele em três partes. Em níveis, subníveis e no elétron propriamente dito. Mas é claro que isso é um modelo mais do que didático para explicar como que ele funciona. Então, o elétron não é um negócio fácil de se entender. Mas a gente vai fazer aqui de tudo para que vocês possam entender. Muito bem. Então, esse é o átomo. Se pudéssemos enxergar o átomo, seria mais ou menos assim. E aí nós temos, de fato, o núcleo atômico. Então, o núcleo atômico é justamente a identificação absoluta de um átomo. Então, pelo núcleo, ou seja, pelo número de prótons ou pelo número de nêutrons, a gente consegue determinar, de fato, quem é hidrogênio e quem é ouro, ou quem é flúor, ou quem é astatina, ou quem é xenônio, ou quem é ferro, e assim por diante. Mas a descrição mais segura do que se trata, de fato, da identidade atômica é o número de prótons. Então, o núcleo atômico é constituído de prótons e nêutrons, sendo que os elétrons circundam esse núcleo. Portanto, é uma composição que nós temos dentro do átomo. O núcleo tem carga positiva e os elétrons possuem carga negativa. Então, nós temos aí uma força eletrostática atuando justamente dentro do átomo. Então, o que causa o balanceamento de forças que deixa o átomo nêutron é justamente a quantidade de carga positiva ser igual à quantidade de carga negativa. Então, os prótons possuem carga positiva, os elétrons possuem cargas negativas, e os nêutrons, como o nome já sugere, ele é neutro de carga, portanto carga nula. E o que vai acontecer? Por que, então, que existem cargas positivas e negativas dentro do átomo? Porque existe o princípio da eletroneutralidade, ou seja, a soma das cargas líquidas tem que ser sempre igual a zero. Por isso, nós temos o átomo neutro, e vamos dizer adiante que a diferença do número de elétrons pode causar prótons ou nêutrons. Então, vamos aqui estudar o próton. E o que é o próton? É a partícula fundamental do átomo, que, em termos de partículas subatômicas, são constituídas de três quarks, então, dois ápices, um down. Então, essas três subpartículas, essas partículas subatômicas formam um próton, e essas três partículas subatômicas, elas estão imersas dentro de uma atração forte, que é chamada de gluon. Lembra que eu falei para vocês das forças fortes e das forças fracas? Então, a força fraca que existe no núcleo atômico é justamente pelas partículas subatômicas. Então, o gluon, faz referência à palavra em inglês glu, que é cola. Então, é como se você pegasse três partículas e juntasse com cola, e aí, no final das contas, você tem ali um próton. Então, isso é um próton, a junção de dois quarks, perdão, de três quarks, junto com esse glu. Quando foi a primeira vez que foi tratado do próton? Foi em 1815, por, mais uma vez, olha ela aqui, no Reino Unido, lá em Londres, por William Prout, em 1815, que ele conseguiu observar experimentalmente o próton como sendo um hidrogênio, um elemento hidrogênio, e, muito tempo depois, foi observado que, de fato, existia em solução, em solução aquosa em água, H⁺, que é justamente a descrição de um próton, em 1886, e, mais adiante, Rutherford, justamente em reações nucleares, ele conseguiu observar o núcleo atômico, como nós já vimos na aula passada, que esse núcleo atômico, ele é positivo, ele é de natureza protônica. E, qual é a massa desse bichinho? Aproximadamente 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Então, vocês podem perceber que é um número absurdamente pequeno. Para vocês terem ideia, imagine que vocês peguem uma massa equivalente a 1 quilograma e dividam 10 a 27 vezes, ou seja, praticamente... É... 1.000 vezes 1 quadrilhão de divisões. Então, esse pedacinho, que é elevado a 10 a 27, você chama isso de massa de um próton. E aí, você tem que multiplicar por 1.067, para que ele, de fato, corresponda à massa de um próton. Então, vocês podem perceber que é uma massa brutalmente pequena, absolutamente minúscula. E vamos aqui discutir sobre a hipótese de Prout. Então, como eu já havia falado para vocês, Prout, ele era um químico londrinho. Ele fez a postulação de uma coisa chamada multiplicidade de átomos, dizendo que os átomos existentes hoje na natureza, todos eles são derivados de um único átomo, que ele chamou de... de uma partícula fundamental, melhor dizendo, que ele chamou de prótimo. Lembrando que, nessa época, o pessoal não tinha uma ideia muito clara do que seria o átomo. Então, prótimo é uma palavra de derivação grega da palavra prótons. Então, prótons significa primeiro. Portanto, quando o próton foi, de certa forma, descoberto experimentalmente, ele foi considerado como sendo, digamos assim, um átomo fundamental que trouxe todos os outros elementos. Assim como o Dalton, o Prout também calculava as massas átomos dos elementos, ou seja, ele tentava calcular por alguma metodologia. Ele observou que esses elementos, eles eram múltiplos da massa do hidrogênio que ele tinha determinado, que é justamente, hoje nós sabemos que se trata de hidrogênio. Na época, ele chamava de prótimo. Então, qual foi a conclusão que ele chegou? Que o hidrogênio, o gás hidrogênio, seria... ou o elemento hidrogênio, melhor dizendo, seria um átomo que vai gerar todos os outros elementos. Ou seja, o elemento primário que vai fundamentar todos os outros elementos é chamado de prótimo. Isso é interessante porque, quando a gente estuda na mecânica quântica, quando a gente estuda principalmente a aplicação da equação chamada equação de Schrodinger para o elétron, a gente percebe que os orbitais moleculares, ou seja, aqueles orbitais que fazem as ligações químicas entre os elementos, todos eles são chamados de orbitais chamados hidrogenoides, ou seja, derivados do hidrogênio. Então, perceba que quase, ou eu diria mais de 200 anos depois, nós utilizamos um conceito que, de fato, o cara que não sabia nem o que era necessidade, havia postulado algo muito parecido, para me dizer, idêntico. Então, percebam que, não necessariamente na história da ciência, às vezes, creio-se que o desenvolvimento das ideias seja uma coisa absurdamente linear, ou seja, você derrubou uma coisa para provar a outra e assim por diante. E não é verdade. Na verdade, você precisa olhar para trás para você entender o que se tem hoje. Então, o passado não pode ser absolutamente esquecido, mas, simplesmente, você precisa observar o que fizeram antes, para você entender o que se tem hoje. E, tão interessante quanto isso, essa ideia de átomo fundamental ou de prótino, foi justamente o que levou à teoria do Big Bang, que foi formulada por um padre belgo chamado George Lemaitre. Então, em 1927, Lemaitre, que era, mais uma vez, um padre jesuíta, ele, ele era astrônomo e físico celeste, ele havia percebido o seguinte, que o universo estava em expansão, ele percebeu que, quando o universo estava sendo expandido, você poderia fazer um movimento contrário, que seria o quê? Uma reversão no tempo, e aí, ele percebeu que, segundo os cálculos matemáticos que ele havia realizado, ele percebeu que você poderia reduzir todo o universo num único ponto em 1927. Então, pelas observações que ele tinha do observatório lá na Bélgica, lá em Bruges, se eu não me engano, ele conseguia fazer esse estudo, ele conseguiu fazer esse raciocínio, ou seja, em 1927, ele havia postulado que todo o universo havia sido iniciado a partir de um único ponto. E, o que é mais incrível, é que essa hipótese de análise regressiva do universo por Lemaitre foi posteriormente confirmada por Edwin Hubble em 1929. Então, o que é que ele fez? Isso é uma coisa muito comum, hoje em dia, principalmente quem estuda na astronomia, tem uma coisa que é justamente a radiação de fundo do universo, que é o quê? Um tipo de radiação cósmica na região do infravermelho. Simplesmente, é como se fosse uma quantidade de calor que estivesse atravessando o universo. Então, o Hubble, em 1929, conseguiu demonstrar que isso era verdade justamente quando ele estudava a luz na região do infravermelho da radiação cósmica. Então, qual foi também a conclusão que foi chegada a partir do Big Bang? Então, por reações nucleares violentíssimas e pela quantidade de energia envolvida nesse sistema, houve a formação do gás hidrogênio ou do elemento hidrogênio que, por sua vez, gerou todos os outros elementos. Então, a gente vai ver que o hidrogênio tem massa atômica igual a 1 e o elemento posterior ao hidrogênio é o gás hélio, que tem o maratônico igual a 2 e depois vem o lítio, que depois vem o berílio, depois vem o boro, o carbono e assim por diante. Portanto, essas reações que foram extremamente violentas no início de alta energia foram que gerou os elementos que nós temos hoje. São cerca de 120 elementos. E começou de onde? Segundo Lemaitre, a partir de uma partícula fundamental que ele chamou de átomo primevo e, por sua vez, conecta com o Prout em 1815, quando ele determinou que todos os elementos eram fundamentados do prótico. Então, percebam que, seja pela química, seja pela mecânica quântica, seja pela astronomia, a gente consegue chegar numa mesma conclusão. fantástico, inacreditávelmente bonito. E olhem só que coisa interessante. quando há a expansão do universo pelo Big Bang, obviamente, é como se fosse... obviamente, claro que não, né? Isso não é nada óbvio, né? Então, deixa eu reformular a minha frase. Então, pelo Big Bang, a gente consegue observar que o universo se expande nas três dimensões. Então, a gente percebe que não somente as partículas, né? do universo vão se expandindo, então, falando dos planetas, o sistema solar, o sistema solar e tudo mais, e também existe luz envolvida. Quando a gente estudar a quântica lá na fundamental 2, vai perceber que a radiação eletromagnética ela tem diferentes comprimentos de onda que podem ou não refletir uma determinada energia e que essa energia pode ser convertida em cor. Então, infravermelho significa dizer a região abaixo do vermelho. E a radiação, como o nome já sugere, do vermelho. Então, vocês estão vendo aí esses tracinhos vermelhinhos que representam justamente a radiação do infravermelho. É uma radiação residual que surgiu após a expansão do universo. Então, o que seria, de fato, o átomo primeiro de Lemaitre, eu já havia explicado para vocês, né? Então, como havia altas energias, justamente no átomo primeiro de Lemaitre, claro que isso daí é uma coisa... Inclusive, o Stephen Hawking estudou os anos 60, que levou ao prêmio Nobel de Física, né? Então, devido às altas energias existentes no átomo primeiro de Lemaitre, existiam as condições suficientes para que houvesse reações nucleares. Então, lembrando, reações nucleares são aquelas que envolvem o núcleo do átomo, ou seja, você está alterando o número de prótons e de nêutrons do átomo. Então, nessas reações nucleares, das mais formas possíveis que vocês imaginarem, formou-se outros elementos, principalmente porque pelo choque efetivo entre esses átomos, a energia era tal que você tinha uma fusão nuclear, ou seja, núcleos diferentes formavam vários átomos por fusão, por junção de outros núcleos diferentes. E qual é o mais leve dos elementos? É o hidrogênio, que, por sua vez, formaria outros elementos pela adição de prótons e nêutrons no seu núcleo, mais uma vez, pela reação nuclear. E, eu já havia falado para vocês, não lembrava dessa passagem, quando nós temos o átomo na mecânica quântica, nós consideramos justamente o elétron nesse átomo. Então, a gente vê que essa ideia, seja de prótons, seja de demetra, ele também se sustenta até hoje dentro da mecânica quântica, que é uma mecânica simplesmente microscópica. então, seja na mecânica celeste que a gente vê os corpos se movimentando, seja no comportamento atômico, nós temos simplesmente o mesmíssimo raciocínio, que o átomo formou todos os outros elementos que nós temos hoje. Então, temos aqui uma evidência muito interessante de como essas coisas se conectam não exatamente pelo tempo, mas simplesmente pelas ideias. ideias. Então, como eu falei para vocês, a evolução das ideias não é simplesmente uma coisa puramente positiva, como houvesse uma marcha da humanidade até a sua evolução total. Não é bem assim, né? Então, pelo menos para mim, eu vejo a evolução das ideias como uma complementação e não simplesmente como um divórcio da realidade. Então, é sempre uma coisinha a mais a cada época que a gente vai aprendendo. Então, a mesma coisa também vocês precisam ter dentro da graduação, né? Não é uma coisa que, nossa, vocês vão sair gênios pensantes da humanidade. Não é isso, né? Vocês vão sair profissionais na área de química ao mesmo tempo cientes que vocês vão aprendendo uma coisinha a mais por dia. Não necessariamente química, não necessariamente dentro da universidade, mas vocês terão um mundo a desbravar independentemente do que vocês fizerem após da graduação. Então, lembre-se disso. Dei sempre tempo ao tempo. Então, como dizemos no Ceará, no Cearese, né? Então, dão de sapoquete não com isso porque existe, sempre existe um tempo certo debaixo do céu. Então, continuando, nós vimos que Rutherford propôs um novo modelo atômico e simplesmente desabonou o modelo de Thomson e vimos que os prótons fazem parte do núcleo atômico e que possuem carga positiva como determinado por Rutherford. Então, a quantidade de prótons nós já havíamos falado, né? A quantidade de prótons juntamente com as quantidades de nêutrons vão determinar uma quantidade que vai identificar o átomo. Nós chamamos isso de número atômico. Então, o número atômico que a gente representa pela letra Z e o menor número atômico existente é o do hidrogênio. Portanto, Z igual a 1. Então, esse é o próton e para falar ainda sobre o nêutro, sobre o núcleo atômico, já dizendo, temos o nêutro que também tem, ele é composto de três partículas subatômicas que são dois quarks up e um down também são juntos pelos glúoros. Nós vimos que o nêutron foi teorizado por Rutherford em 1920 e Chadwick, 20 anos depois, conseguiu demonstrar a sua existência. A sua massa é idêntica à do próton 1,107 vezes 10 a menos 27 quilos que é uma quantidade muito semelhante ao do próton. E aí, nós temos uma quantidade interessante que é a soma do número atômico como de nêutrons. Nós temos o número de massa do átomo. Portanto, o número de massa que é A é igual a Z mais N. Então, o número de massa corresponde de certa maneira ao peso, ou seja, a massa de um determinado átomo que depende tanto do núcleo, ou seja, depende dos prótons e dos nêutrons. Nós já vimos os nêutrons sempre vão estar associados aos prótons, eles vão estar lá sempre no núcleo do átomo, então, a junção dos prótons e dos nêutrons é que dá a identidade do elemento. E sendo o elemento mais leve hidrogênio, tem seu número de átomos, o número átomo igual a 1. Certo? Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que gostaria de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Tudo de bom por enquanto. Beleza. Vocês já sabem, né? Eu me empolgo muito falando, então, se vocês tiverem alguma coisa, se vocês não tiverem entendendo, quiserem perguntar, vocês podem interromper a qualquer momento. Bom? Muito bem. Falamos agora do núcleo atômico. Elziris, você queria falar alguma coisa? Professor, boa noite. Boa noite. Não tem... O que mesmo que você falou que é igual a 1? Ah, sim. É o número atômico do hidrogênio. É igual... Ele é, ele é, digamos assim... Elemento mais leve. Isso, perfeito. Elemento mais leve. Você falou melhor do que eu. Não, o que você falou é isso, eu escolhi. Obrigada. Nada. Muito bem. Então, mais uma vez, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, vocês podem levantar a mão, então falamos do núcleo, falamos dos prótons e dos neutros, agora vamos falar da parte mais difícil do átomo, que é o elétron. Então, o elétron, ele é uma subpartícula atômica que tem uma carga negativa, que é uma carga em oposição ao núcleo atômico positivo. E o elétron, na verdade, o elétron foi proposto, a existência do elétron pelo Thomson, como nós vimos na aula passada, e o elétron, ele tem esse nome porque, mais uma vez, olha aí de novo aqui, pelos gregos, os gregos observavam que a resina, que é o âmbar vegetal, quando você faz uma fricção, por exemplo, com a lã de carneiro, você tinha a tração de pequenas partículas, então, que você estava fazendo, nada mais do que obtendo cargas do tipo estáticas. Então, você fazia a separação de cargas dos elementos via fricção. Então, chamava o âmbar de elétron. Então, a ideia de elétron surgiu justamente daí. Além disso, nós tínhamos também os fenômenos naturais que ocorriam, que ocorrem, não que eu não deixasse de ocorrer hoje, mas pelas intempéries do meio ambiente, como, por exemplo, uma tempestade, existe a formação dos raios. Então, existe também a associação do elétron como sendo o, digamos assim, o pramiro de Thor, como é o caso lá dos vikings, dos vikings sem chifre. E aqui no Brasil, na nossa versão VBR, os tupi-guaranis, se eu não me engano, eu não lembro agora se é exatamente esse povo que falava isso, ou eu estou confundindo com o nome da língua deles, agora vocês me perdoem, que agora deu uma confusão. Mas quem souber o nome aí, por favor, fale aí para nós. Eles chamavam de Tupã. Tupã. Tanto que o computador, ou seja, o supercomputador que está nas últimas, está na peinha, está pedindo arrego lá no INPE, se chama Tupã, que é justamente o deus tupi-guarangui do trovão. Mais uma vez, vejam vocês que existe uma conexão de ideias, mais uma vez que a gente estava discutindo anteriormente, a mesma natureza da divindade que era uma natureza eletrônica, por assim dizer, eram descritas por duas culturas absurdamente diferentes e até, de certa forma, isoladas. Então, mais uma vez, aquela coisa que nós estávamos falando do que nós estávamos falando sobre o consciente, o inconsciente coletivo. Bem, então, nós vimos que, nós já sabemos que o elétron, de fato, tem carga negativa, só que a sua massa, ela corresponde a 1 sobre 1.836 vezes a massa de um próton. Então, o valor muitíssimo pequeno, ou seja, o valor da massa de um elétron é igual a 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. E aí, vocês percebem que a massa do próton em relação à massa de um elétron é muito maior. Quer dizer, se a gente pegasse a massa do elétron dentro da massa total de um átomo, corresponde a 0,005% da massa de um átomo. Então, é absolutamente desprezível no cúmpito da massa total do átomo em questão. Por isso, que vocês não vão encontrar nos livros textos de química e se tratando da parte de química atômica, vocês não vão encontrar que o átomo, de fato, tem sua massa influenciada pelo elétron. E, vocês estão vendo aí, do lado direito, nós chamamos de função de onda do hidrogênio. Na verdade, a representação do elétron desse elemento. Nós vamos ver que isso se trata de soluções da equação de Schroeder que são chamadas de números quânticos. Então, tem o número quântico principal, secundário, o magnético e o de spin. E a gente vai determinar principalmente a distribuição eletrônica de um dado elemento. E, onde que está o elétron em nossa vida? Simplesmente em toda a composição da matéria. Com certeza, você já deve ter ouvido falar alguma vez na vida que o elétron é uma subpartícula mais polêmica da química e da física por conta da sua particularidade em relação à sua natureza. Quer dizer, vamos aqui falar de algumas coisas engraçadas. Instagram e Twitter estão aí para todo mundo ver. justamente com esse caboclo que aparece do tipo coach quântico, medicina quântica, feng shui quântico, o caramba 4 quântico. Agora, por que que a galera fala tanto disso? Porque, além de ser um pega trouxa, um engana trouxa, nós temos outras coisas que, de fato, são tanto quanto complicadas. como a mecânica quântica às vezes é pouco entendida, o pessoal acha que é uma absoluta disrupção da realidade. Então, já vi gente na minha graduação dizendo isso, que a gente deve jogar toda a mecânica clássica fora, então, mecânica newtoniana, trabalho de um gás, termodinâmica, tudo isso que é estudado há milênios, deve se jogar tudo fora, porque agora a realidade é microscópica. Você pode levar um griscão, mas isso é culpa dos elétrons, não porque eu tive a vontade de ter liberado de me machucado, ou a gente deve acabar com a nutrição, porque agora o que importa são os elétrons que estão se movendo dentro do nosso bucho. Mas, né, falta aí um chá de semana com essa galera, porque eles não entenderam nada do que se trata de mecânica quântica. Não que de fato eu consegui entender, porque é um negócio complicado, mas existe de fato uma coisa chamada de contínuo da matéria. Então, se a gente consegue pegar, se a gente consegue pegar um teclado, se a gente consegue jogar bola, se a gente consegue dormir, se a gente consegue comer e tudo mais, é porque existe uma função macro da matéria. Mas é claro também que existe uma função micro da matéria, que é de fato o que nós fazemos dentro da química. mas essas duas realidades, elas são harmônicas, elas não são dissociadas da realidade. Então, por conta que a mecânica microscópica difere da macroscópica, a galera acha que isso é a revolução, é a quintessência da realidade. Não é. Então, se fosse assim, então, bora jogar fora, bora viver no tempo das cavernas, porque a eletricidade não vai existir mais, porque a transmissão de energia elétrica, que é uma coisa aplicada mundo afora, ela tem elétrons, e só isso que importa, então. Então, não importa os fios, não importa a engenharia eletrônica por trás, não importa os carros de transmissão, não importa a geração, e assim por diante. portanto, tenham cuidado quando vocês estiverem lendo essas literaturas um tanto quanto esquisitas, e mesmo galera científica, como é o caso do Friedrich, esqueci o nome, agora o nome do Caboclo, que escreveu um livro chamado Tal da Física, T-A-O, ou Tal da Física, relacionando justamente o quê? A mecânica quântica com essas coisas do misticismo oriental. Então, não é que não posso escrever sobre isso, mas é um caso esquisito, porque não tem nada a ver o lecumcré na história. Mas vamos voltar aqui ao que interessa. Vejam, por exemplo, o elétron. Quem hoje consegue viver sem uma lâmpada? Eu desligo aqui os LEDs da minha mesa e vocês estão vendo um monte de granulado. Vocês não conseguem enxergar absolutamente nada. Se eu desligo aqui a internet, acabou-se a aula, porque a conexão vai ser interrompida e eu vou cair. Ou, você está aqui no Alegre, derrubou o copo de água na rua, alagou a cidade, pronto, acabou-se a internet. Acabou-se a cidade. Então, a gente não consegue viver mais sem a eletricidade. nossos avós, nossos bisavós, nossos trisavós, nossos antepassados conseguiam viver. Hoje, por conta das facilidades que nós temos para a eletricidade, é impossível viver sem a eletricidade. E o elétron sozinho, ele é tão fantástico de um jeito que existe uma matéria dentro da física chamada eletromagnetismo. Ela estuda simplesmente o elétron em termos físicos. elétron parado é eletrostático, a lei de Coulomb. O elétron andando com a corrente elétrica, você tem a lei de Ampere, que é justamente a formação de um campo magnético. O elétron correndo dentro de um resistor, nós temos a resistência, que é a relação entre o trabalho elétrico com a corrente elétrica. E assim por diante, toda a eletrônica digital é baseada no eletromagnetismo e ela trouxe coisas maravilhosas, como é o caso do LED, como é o caso da eletrônica digital, da eletrônica dos semicondutores. Então, a junção, mais uma vez, a junção harmônica entre a física e a química e essa harmonia foi consolidada pela mecânica quântica, mais uma vez, e todo mundo está sabendo qual caro está sendo a compra de qualquer coisa eletrônica nesse Brasil rei de meu Deus, a gente está sabendo aí o tamanho do rombo do nosso bolso e simplesmente imaginar em comprar qualquer eletrônica, desde um celular ou um smartwatch ou um computador ou até mesmo eu tenho aqui em casa um monitor usado que talvez não valesse R$80, eu tive que pagar mais de R$200, né? Então, porque isso por conta da falta de semicondutores no mundo. Então, a demanda aumentou brutalmente por conta da pandemia, todo mundo em casa, todo mundo consumindo eletrônico e o consumo foi muito, a demanda foi muito maior do que a produção e por isso que nós temos esse problema tão grande, né? De fato, influencia diretamente nossas vidas, né? E isso se espalha de um jeito que até no carro usado, né? Você pega carros que talvez não valessem R$10 ou R$15 mil, então valem R$35, R$30, R$40, ou até mais do que isso, né? Então, percebam que a importância do elétron, né? Que provavelmente vocês não pudessem dar tanta atenção assim, mas eu acho que hoje em dia, doendo agora no nosso bolso, essa coisa se torna um pouco mais interessante de se estudar, né? Então, o elétron é justamente esse acordo de paz entre a física e a química, né? Em que esse acordo trouxe harmonia entre ambas as esferas do conhecimento, né? E quando a gente pensa no elétron na química, né? Como é que seria isso? O elétron ele pode ter comportamento de partícula, que a gente vai ver isso lá na Fundamental 2 que é a história de mecânica quântica, mas ele pode também ter uma mecânica ondulatória. Então, ele pode ter comportamento de onda ou pode ter comportamento de uma partícula, de uma massa, né? Então, esse comportamento ondulatório, ele foi descrito por Erwin Schrodinger em 1926, baseado na tese de doutorado de outro físico chamado Louis de Broglie, né? Então, nós temos justamente aqui uma coisa interessante. De Broglie conseguiu mostrar que a matéria pode ser, de certa forma, convertida em ondas e aí o Schrodinger pensou, então, posso converter as ondas em matéria. Então, a demonstração foi na ida de De Broglie e na volta foi por Schrodinger, né? Então, isso é interessante que a junção dessas duas visões permitiu que, de fato, tivéssemos a mecânica quântica propriamente dita. E, mais interessante ainda, o nosso grande Albert Einstein em 1905 pela descrição do efeito fotoelétrico, né? Quando ele observou que a onda de luz pode ter comportamento tanto ondulatório quanto máscara, foi justamente que ele fez receber o Prêmio Nobel de Física alguns anos depois, né? Então, mais uma vez, nós tivemos aqui uma diferença de tempo de 21 anos para demonstrar que, de fato, o efeito fotoelétrico demonstrado por Einstein era verdadeiro, né? E, dentro do átomo, o elétron tem um comportamento muito complexo, como vocês já perceberam, né? E a gente acaba estudando o elétron de forma dividida, porque, assim, fica muito mais fácil a gente perceber as suas propriedades dentro do átomo. Então, o elétron, ele não é exatamente uma órbita circular ou uma órbita elíptica, como é o caso de Sommerfeld ou de Bohr, dos modelos deles, mas, simplesmente, uma situação de probabilidade. De uma forma diferente, né? Se eu passar para vocês a minha posição geográfica em função do IP do meu computador, vocês me acham em local, na rua, na casa, exata. Então, se eu passar a minha posição em GPS, de posição GPS de coordenadas norte e sul, vocês me encontram também aqui onde eu estou nesse momento, né? Agora, o elétron, ele tem um comportamento completamente diferente, né? Se a gente olhar, se a gente pudesse olhar para o elétron, ele simplesmente sairia do canto. Então, por que isso acontece, né? Porque, aí, quando a gente enxerga, a gente tem o quê? A luz incidindo sobre a matéria. Então, existem níveis de energia dentro da matéria que são influenciados quando a luz se tratar de uma quantidade de energia não exatamente contínua, a matéria absorve essa energia e o sistema muda. Então, a depender de onde eu esteja ou não eu enxergando, o sistema pode mudar, né? Então, por isso que o elétron é tão difícil de se estudar e até mesmo de se entender, né? Então, em vez de determinarmos exatamente a sua posição, nós temos uma probabilidade dessa probabilidade chamada de princípio de Heisenberg, que você não consegue determinar ou a posição ou o momento de um elétron dentro do sistema microscópico. É por isso que é tão difícil você determinar a posição eletrônica. E é justamente aí que entra a possibilidade da probabilidade. Então, a probabilidade varia de 0 a 100%, então, o elétron, de fato, ele está circundando o átomo em uma região de alta probabilidade. Então, vamos aqui voltar alguns slides atrás para mostrar para vocês isso daqui. Então, isso daqui a gente viu no comecinho da aula seria o quê? Justamente se a gente pudesse enxergar o átomo. Então, vocês percebem que existe uma região mais escura aqui dentro do átomo. Então, existe uma região mais escura dentro do átomo, né? Então, a gente está aqui essa região mais escura e essa região mais escura ela é circundada com a região mais clareada, né? Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que temos aqui uma densidade de probabilidade. Então, essa região mais escura significa dizer o quê? Região de mais, de maior probabilidade de encontrar o elétron. Essa região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Enquanto que essa outra região aqui, é a região com menor probabilidade de encontrar o elétron. Então, a gente vai ver mais adiante que essa distribuição de probabilidade é seu nome. Se chama orbital. Então, o orbital acabou se tornando um nome simplesmente de, não exatamente porque formam órbitas, né? Mas, simplesmente, vai determinar a posição do elétron no espaço dentro desse contexto da probabilidade. Então, deixa eu aqui voltar ao slide que nós estávamos, que é este aqui. Muito bem. Então, essa região provável de encontrar o elétron é chamada de orbital e vai definir como o elétron vai se distribuir no átomo. E o elétron dentro da química, né? A gente vai ver mais adiante que tem distribuições do tipo S, P, D e F, né? E, sendo o elétron uma função de onda, esses orbitais são descritos por equações matemáticas e essa equação matemática é uma função que vai descrever como é essa distribuição do elétron em termos probabilísticos no espaço. Então, todos os orbitais eletrônicos são calculados a partir do hidrogênio, né? Por quê? Porque o elemento mais simples, a adição de um elétron como é o caso no gás hélio, aumenta consideravelmente o tamanho do modelo e, consequentemente, o tamanho do átomo, o tamanho da equação. Tanto que você não consegue resolver a equação tílera para o elétron, dentro de um átomo de hélio, você precisaria principalmente, sei lá, de uma resma de papel para resolver a equação. E, graças a Deus, que existem computadores que podem resolver essas equações para a gente, né? Porque seria humanamente impossível você calcular o hidrogênio, melhor dizendo, calcular o átomo de hélio, porque seria extremamente complicado, né? Faltaria caneta e papel para você achar a solução do elétron no elemento hélio, né? Portanto, a descrição dos orbitais eletrônicos dos outros elementos são todos derivados do hidrogênio, né? Que são o quê? Extrapolações matemáticas. É importante definir isso, que são extrapolações matemáticas. Ou seja, considera-se que os átomos mais pesados que o hidrogênio, né? Ou seja, com mais prótons, com mais netos e com mais elétrons, são chamados de átomos hidrogenóides, ou seja, parecidos com o hidrogênio. E aí, claro que a gente não vai aqui descrever essa parte de... da mecânica quântica, da mecânica ondulatória por trás do elétron, mas, basta dizer para vocês que existem quatro orbitais eletrônicos, S, P, D e F. Também, tem gente mais corajosa que nós e prefere fazer uma extrapolação matemática desses orbitais, né? Então, você tem um orbital G, H, I e J e assim por diante. mas, esses orbitais extrapolados não possuem qualquer significado físico, então, é uma coisa meramente matemática. Então, como nós já vimos, os prótons, neutrons e elétrons fazem parte de um conjunto de coisas que nós damos o nome de átomo, né? E como esses elementos possuem diferentes números de prótons, neutrons e elétrons, Também haverá uma coisa chamada distribuição eletrônica diferentes, que vai ser diferentes em função do átomo em questão. Então, a distribuição eletrônica do hidrogênio é diferente do hélio, que é diferente do flúor, que é diferente do cloro, que é diferente do ouro e assim por diante. Então, eu acho que não precisamos falar disso mais uma vez, a complexidade do átomo é tal que a gente precisa fragmentá-lo para que a gente entenda melhor as suas propriedades, né? Então, como é que a gente consegue enxergar de fato esses elétrons, né? A gente observa o átomo como sendo um conjunto de camadas e subcamadas. Então, cada átomo vai possuir um nível então, obrigado, moto, cada átomo vai possuir um nível próprio em relação ao seu, a sua composição que a gente chama de nível, né? Então, os níveis possuem números inteiros 1, 2, 3, n níveis, né? E cada nível pode acomodar uma quantidade de elétrons, né? Vamos ver que isso é um número múltiplo 2, 6, 10 e 14. Então, nós vamos ver que esses números estão associados aos seus níveis, né? Então, dentro do nível atômico, nós temos o orbital eletrônico, que nós vamos chamar de subnível. Então, os subníveis representam a quantidade de elétrons que caberiam dentro daquele orbital. Então, nós temos os subníveis S, D e F. Então, são os orbitais S, D e F. Logo, subnível e orbital possuem o mesmo significado. Então, o subnível S tem dois elétrons, o P6, o D10 e o F14. Portanto, quanto mais camadas o elemento tiver, mais elétrons ele vai poder acomodar nas suas subcamadas. E aí, como é que a gente coloca isso em termos gráficos? Vocês estão vendo aí o número correspondente ao nível, que é o número 1, 2, 3, 4, né? Então, aqui nós temos o nível de energia. Nós temos aqui os orbitais representando pelos subníveis de energia. E nós temos o quê? Do hidrogênio até o elemento mais pesado que ele, nós temos a quantidade enorme de subníveis. E a gente representa essa composição de subníveis da forma que vocês estão observando. Nós vamos ver daqui a pouquinho, quer dizer, daqui a pouquinho nas aulas que vêm, nas próximas aulas, que a gente pode organizar esses elétrons em camadas e subcamadas, em camadas para uma distribuição via camada, ou para a distribuição eletrônica, ou como nós chamamos aqui no Brasil, de distribuição de pálido. Então, vocês estão vendo os níveis de energia, né? Então, essa energia é justamente a capacidade da substância em realizar trabalho. Então, essa energia significa o quê? Justamente a distância entre o núcleo atômico e a eletrosfera. Então, isso quer dizer quanta energia precisaria para ir caminhando nos subníveis, como se fosse uma escadinha, né? Da mesma forma que a gente precisa de um esforço para subir uma escada, nós temos que o elétron também tem um certo esforço para escalar esses subníveis, né? Então, seria assim que a gente poderia enxergar como que o elétron poderia percorrer esse caminho. Bem, vocês já perceberam que é um negócio um tanto complexo de calcular na mão, mas, graças a que em computacional nós temos muitas e muitas e muitas possibilidades. Só nós temos aqui um software que eu acho sensacional que é o chamado Arguslab. É um software gratuito, você consegue baixar o endereço do Arguslab.com, você está no seu computador de boa, você consegue fazer vários cálculos computacionais, então, você consegue determinar a densidade eletrônica do elemento, você consegue determinar quais são as estruturas relativas a ligações químicas, ligações simples, duplas, triplas, se é um caixa, se é um ônibus, e assim por diante. Você pode fazer isso no seu computador, mas também você pode fazer isso também no seu celular. Você tem muitos programas que podem mostrar para você os formatos dos orbitais atômicos ou dos subníveis atômicos pelo seu celular. Muito fácil de você baixar e muito fácil de você também manipular. Então, tem algumas propriedades que você consegue mudar, então, fique à vontade para baixar no celular de vocês, no computador de vocês, certo? Bom, antes de continuar, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Por favor, fique à vontade. E principalmente quando eu falo de quântica, aí eu recaminho para o mesmo, né? Bem até aqui, gente? Sim. Beleza. Então, como vocês já viram, como eu se empolgo para falar, então, vocês, por favor, me controlem aí se tiver alguma coisa que vocês estiverem entendendo, vocês podem me interromper, tá? Muito bem. Agora, vamos falar propriamente dos formatos orbitais, né? Então, nós temos aqui os formatos do orbital S, que esse daqui é uma esfera, né? Então, a simetria que nós falamos, né? O formato geométrico do orbital S, como é o caso aí do sódio, ele tem esse formato esférico, né? Então, a qualquer ponto que você observar, ele vai ter o mesmo formato. Então, ele tem a simetria única, né? Então, é uma esfera nada de extraordinária. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para o magnésio, né? Ele tem orbitais P, a gente percebe uma diferencinha, né? Então, se no orbital S a gente percebe, né? Que ele é absurdamente simétrico, né? Se a gente passar aqui um sistema de eixos coordenados, por exemplo, aqui mesmo no comecinho do ato, né? A gente vê aqui x, y, z. Se pudéssemos mexer nas três dimensões, a gente perceberia que praticamente a esfera não ia mudar de canto. a gente ia perceber que em qualquer lugar que a gente girasse o eixo coordenado, a gente teria a mesma posição. Agora, se a gente passar esse mesmo eixo coordenado no orbital P, a gente tem algo mais interessante, né? Que é x, y, z. E aí, olha só. A gente tem o orbital P que está sobre o eixo do y. Então, qual vai ser o nome desse orbital? P, y. Por quê? Ele está localizado sobre o eixo y dessa coordenada cartesiana. E o orbital P tem esse formato de halteres, né? E esse formato de halteres não fica somente em uma direção. Você também tem outros orbitais em outras direções. porque é uma propriedade do orbital P. Então, ele tem três orbitais em x, y e z. Estamos aqui apresentando ele no orbital y. Então, ele vai estar distribuído no espaço também dessa maneira. Diferentemente do orbital S, o orbital P possui uma simetria diferente. E se a gente girar a posição desse orbital em uma das direções, a gente vai ver uma posição diferente desse orbital. E mais interessante ainda, quando nós temos um metal de transição, como é o caso do escândio, nós temos o orbital D. E aí, o orbital D, a gente vê se a gente colocar a mesma coordenada, as mesmas coordenadas, né? A gente percebe se a gente colocar assim. Nós temos aqui, vamos chamar isso aqui de y, perdão, de x, de y e z, para a gente não perder o foco, né? Então, a solução da equação de 3G para o elétron no orbital D, ela é do tipo, esse orbital D é chamado orbital D do tipo x ao quadrado, porque uma função que é gerada na solução dessa equação, ela tem um termo quadrático. Então, fica justamente localizado no âmbito do x. E vocês já perceberam que a simetria desse orbital é completamente diferente, né? E agora, vamos ver um orbital mais interessante ainda. Eu não consegui reproduzir compassionalmente o orbital F, que é um bocado complicado, né? Mas, vocês estão vendo aí as sete possibilidades que nós temos do orbital F, que é justamente que nós temos os elementos de transição interna, que são os lantanoides e os actinoides, né? Então, percebam que cada vez que a gente vai passando de subnível mais complexo, nós temos também uma distribuição eletrônica cada vez mais complexa, né? E isso é uma coisa maravilhosamente linda, né? Que é a base das ligações químicas, da química orgânica, da química analítica, da fisico-química, da química orgânica. Então, tudo isso que nós estamos estudando hoje é a base de toda a química, né? Costumo dizer que quem direciona a química é a parte microscópica. Vocês já perceberam de fato isso é muito mais do que verdade, é quase que a regra dentro da química, certo? Então, tudo aquilo que nós estávamos falando sobre elétron, a gente pode resumir nessas três coisas. A gente pode resumir no orbital, no subnível, a gente pode resumir no elétron em si e também no seu orbital, certo? muito bem, até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa para a gente perguntar, por favor, fiquem à vontade. bom, Beleza? Se vocês estão conseguindo acompanhar, ok, mas se vocês tiverem alguma coisa, se vocês não estiverem acompanhando, por favor, me avise, tá? Beleza, vamos agora, vamos sair um tanto da abstração e vamos ver como é que a gente consegue representar como é que a gente consegue representar um átomo, né? Então, nós já sabemos que um átomo possui prótons, nêutrons e elétrons. Então, a gente pode representar isso tudo dentro de uma única representação. E aqui, nós temos a representação genérica de um átomo que é dada a seguir. Então, nós temos um átomo J qualquer, porque o J é a única letra do alfabeto que não é descrita na tabela periódica para determinar ou para designar um elemento. Então, o J aqui é um átomo qualquer. No lado esquerdo do átomo, na parte superior, nós temos um número de massa. Número de massa. Na parte inferior esquerda dessa representação, nós temos um número atômico. E mesmo no meio, nós temos o número de nêutrons. Então, nós temos aqui a representação das quantidades atômicas nesse local. E esse Q do lado direito superior representa a carga do átomo. Quer dizer se é carga positiva ou negativa. Mas uma carga positiva ou negativa dos elétrons. Ou pelo excesso de elétrons que dá uma carga negativa ou pela ausência de elétrons que dá carga positiva. É assim que a gente faz a representação de um átomo utilizando essas quantidades microscópicas. Então, olha só. A gente consegue, de certa forma, identificar um átomo a partir do seno de prótons, como nós já havíamos discutido. Então, o número atômico é justamente a identidade do átomo. Então, nós temos o que? Nós temos o elemento hidrogênio. mas o hidrogênio não tem somente o hidrogênio próton como nós discutimos no mistal. Existem duas outras formas de hidrogênio. Nós temos o deutério, ou seja, com 2 de massa 2 e nós temos o trítio, que tem número de massa igual a 3. Então, o que acontece aqui? Nós estamos observando que temos o mesmo número atômico, mais diferente em números de massa. Então, o que está sendo alterado nesse momento? É justamente o número de nêutrons. Quando a gente calcula o número de nêutrons para o hidrogênio, nós temos n igual a zero. Para o deutério, nós temos um nêutron a mais. E no trítio, nós temos dois nêutrons. E aí, o que é que nós temos? Nós temos três elementos de mesma identidade, mas com massas diferentes. É como se fosse irmãos gêmeos com diferentes idades. E aí, temos um nome especial para esse tipo de descomposto que são elementos isótopos entre si. Iso significa igual e opói em relação com prótons. átomos. os elementos hidrogênio, aliás, os átomos hidrogênio, deutério e trítio, eles são isótopos entre si. Então, nós temos aqui o conjunto de átomos que representa o que nós chamamos de elemento hidrogênio. Então, o que é o elemento? Nada mais é do que a junção de todos os isótopos existentes de um dado átomo. Então, o conjunto de elementos nós chamamos de o conjunto de átomos, melhor dizendo, nós chamamos de elemento. Então, quando falamos o elemento hidrogênio, nós estamos falando, na verdade, de três formas de hidrogênio diferentes, que é hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3, hidrogênio próton, deutério e trítio. A mesma coisa ocorre para o oxigênio, a mesma coisa ocorre para o flúor e assim por diante. Nós vamos falar, nós vamos ver mais adiante que existe uma coisa que é a distribuição relativa de isótopos e a gente vai ver que existe uma proporção na natureza dessas quantidades e isso permite, por exemplo, a datação de radiação do carbono 14. Então, existe uma proporção relativa que possui uma coisa chamada de tempo de meia-vida e a gente consegue fazer uma estimativa de erros geológicos, por exemplo, a partir da medição do carbono 14 que ele é radioativo. Muito bem, quando existem átomos que têm o mesmo número de nêutrons, ou seja, nós vimos que existem átomos com o mesmo número de prótons, agora nós vamos ver elementos com o mesmo número de nêutrons. Nós dizemos que são átomos isótonos, ou seja, com o mesmo número de nêutrons entre si. Por exemplo, cálcio é um metal, cloro é um não metal. São dois átomos diferentes, mas têm o mesmo número de nêutrons entre si, são 20 nêutrons, portanto, são átomos isótonos. E quando nós temos átomos com o mesmo número de massa, nós chamamos isso de átomos isóbaros. Por exemplo, carbono e nitrogênio possuem o mesmo número de massa, ou seja, o número 14. Portanto, apesar de serem elementos com identidade diferente, como de prótons e nêutrons diferentes, eles são isóbaros entre si, possuem o mesmo número de massa. Então, a gente tem a representação do átomo, tem como a gente identificar os elementos ou como os átomos estão colocados entre si e também nós temos a seguinte observação. Nós vimos até o momento que os átomos isóbaros, isótonos, isótopos são propriedades de elementos cuja carga é neutra, ou seja, carga positiva é igual a carga negativa. Quando nós temos o desbalanceamento dessa carga, nós dizemos que há a formação de um íon. Então, o íon formado pode ter ou carga positiva ou carga negativa. E aí, nós temos o quê? Formação de cátions ou diângulos. Quando é considerado um átomo neutro? Quando nós temos o número de prótons igual ao número de elétrons. Ou seja, supondo que nós não mexamos no núcleo, você lembra sempre disso, quando nós temos reações químicas, nós mexemos somente na parte eletrônica, nós simplesmente trocamos elétrons de um canto para outro. Então, sempre o número de prótons será inalterado, sempre vai ser constante. no átomo neutro o número de prótons é igual ao número de elétrons e quando há uma formação de um íon, seja positivo ou negativo, os números de prótons são diferentes dos números de elétrons. Então, considerando sempre que o número de prótons é constante, ou seja, que não vai mudar, os íons são formados quando os elétrons ou saem ou quando entram na eletrosfera, que é justamente a região onde os elétrons se encontram. E aí o que vai acontecer é quando o átomo estiver neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons e a carga é zero. Lembrando que os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Quando o átomo perde elétron, tem que dizer que tem menos elétrons no átomo. Então, o que vai acontecer? Diminuiu-se a carga negativa e a carga positiva ficou maior justamente para a redução dessa carga negativa. ou seja, o número de elétrons é menor que o número de prótons e a carga elétrica final vai ser positiva. Então, o íon de carga positiva nós chamamos de cátion. Quando nós temos uma situação inversa, ou seja, quando o átomo recebe elétrons, isso quer dizer que eu tenho mais elétrons do que prótons dentro do átomo. Ou seja, o número de elétrons é maior, portanto, a carga elétrica final é negativa. nós chamamos essa carga negativa de íon negativo ou de ânion. Qual é o exemplo que nós temos de cátions e de ânions? É justamente o sal de cozinha. Então, vocês estão vendo aí o sal de cozinha que é formado de cátions e ânions. E aí, o sal de cozinha é formado por cloreto de sódio. Então, olha só, cloreto de sódio NaCl. O sódio, ele é um cátion e o cloro, ele é um ânion. Então, o cloreto tem carga negativa, o sódio tem carga positiva. O sódio, essa bolinha roxa pequenininha aqui e o cloro, essa bolinha verde maiorzinha aqui. Então, vocês estão vendo a representação microscópica ao íon fórmula ou estrutura cristalina no cloreto de sódio e no sal de cozinha. Então, quando a gente está consumindo aquele sal no nosso ovo frito, nada mais é do que cátions e ânions que nós estamos ingerindo para o nosso organismo. E, claro, o nosso organismo também é composto de cátions e de ânions também, que estão dissolvidos em água. E quando nós temos cátions e ânions dissolvidos em água, eles têm um nome especial chamado de eletrólito. Ou seja, é uma substância que possui cátions e ânions e tem a propriedade de transmitir eletricidade por essa mistura. Mas é uma coisa que a gente vai ver mais adiante. Não vamos nos atuleimar por isso. Bom, até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês não entenderam ou gostaram de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Estou tranquilo por enquanto. Beleza. Bem, então, meus jovens, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. E aí, na próxima aula nós vamos falar mais sobre a parte eletrônica, a parte quantitativa, nós vamos falar sobre distribuição eletrônica, a regra do alfabeto, vamos ver como que a tabela periódica se organiza em função da distribuição eletrônica e também vamos falar sobre propriedades periódicas e aperiódicas. Certo? Então, meus jovens, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Vou aqui interrompendo a gravação se não nos deixar.